O PADRÃO QUE APRESENTAMOS A VOCÊS E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Vamos orar? Pai, mais uma vez eu quero te pedir, tem misericórdia de nós nessa noite, e fala aos nossos corações, Pai. A Tua Palavra foi lida, o texto é forte, mas eu te peço, Senhor, nos faça compreender plenamente o significado dessas palavras. O Senhor colocou uma missão no meu coração nessa noite. Pai, eu não posso sair daqui, Senhor, tendo fracassado nessa missão. Me ajuda, Senhor, aniquila em mim toda a carnalidade, todo o empecilho, pro agir do Teu Espírito Santo na minha vida. Tem misericórdia de mim que sou pecador. e me ajude a falar com clareza, de maneira objetiva. E abra os corações, os ouvidos, a mente, pra que todos consigam prestar atenção e entender o que o Senhor tem pra nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu preguei a primeira parte dessa mensagem. Eu falei pros irmãos que existe no mundo hoje, como existia nos tempos do apóstolo Paulo, um evangelho pirata, um evangelho falsificado, um evangelho que pessoas que dizem servir a Cristo, estão na verdade buscando servir o Deus que existe no seu estômago, os seus próprios desejos, estão preocupados demais com aquilo que são coisas dessa terra. Só que o texto continua. E não sei quantos irmãos perceberam, mas um domingo eu parei nessa parte do pirata, do evangelho falsificado. Nessa noite eu quero falar pra vocês do evangelho original. Esse texto fala pra gente, não só em você pensar o contrário daquilo que é o falsificado, mas na sequência do texto, nós temos uma descrição do que que o evangelho original, produto verdadeiro que o nosso Deus nos apresenta. Quando ele diz assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que é que é um produto original? É aquele que você sabe que ele está na sua origem. Por exemplo, tem um menino ali com um boné. Eu não sei se o boné dele é original, nem procuro saber, vou dar um exemplo. Original significa o quê? A origem dele é verdadeira, da fábrica. E se você entender o que que era o evangelho na sua origem, você vai entender se você está vivendo o evangelho original ou não. E eu quero que você pare pra pensar bastante a respeito disso. Eu já lancei esse desafio no domingo, e eu volto a cutucar um pouquinho você nessa noite. pra que você pergunte pra você mesmo, se o que você vive é verdadeiramente o evangelho de maneira plena, da forma que a palavra de Deus nos apresenta. E nós vamos começar pensando nessas palavras, que dizem simplesmente assim, a nossa cidadania não é dessa terra. Pedro, ele vai dizer algo parecido, ele fala na carta dele, pras pessoas que ele está escrevendo, vocês são peregrinos nessa terra. Você sabe o que isso significa? O que é um peregrino? Você sabe o... Deixa eu escolher alguém aqui pra perguntar. Não vou fazer isso com os nossos adolescentes, não. Deixa pra lá. Peregrino. Só pra vocês passarem um medinho. Peregrino. É uma pessoa que está de passagem. Ele não é dali daquela terra, mas ele está de passagem. Imagina, por exemplo, o Juscel, ele ganha uma passagem pra ir lá pra Israel. Aí ele vai lá, faz aquela viagem maravilhosa, a família dele está aqui. E de repente ele chega lá, e ele começa a arrumar um emprego lá, o visto dele nem é de permanência, é de turista. Ele está lá em Israel, e daqui a pouco ele já está dando um jeitinho de ficar lá, e começa a arrumar uma mulher pra ele casar lá em Israel, e o trabalho dele está aqui esperando. E a mãe dele está aqui esperando, a irmã dele está aqui, a mãe e a irmã esperando, e de repente ele começa a fixar raízes lá naquela terra distante. É mais ou menos isso. Ele deveria ser um peregrino, ele deveria estar passando por lá simplesmente, e de repente o que acontece, é que ele começa a fixar raízes naquela terra que não é dele. Está conseguindo entender a analogia? Nós não somos dessa terra, nós não devemos fixar raízes aqui, nós não devemos correr atrás das coisas daqui. E o detalhe, nós não somos turistas também aqui nessa terra, porque eu dei o exemplo com a viagem de turismo, nós estamos aqui numa missão muito especial, a Bíblia diz, que além de nós sermos peregrinos, segundo os 45, 20, diz que nós somos embaixadores, da parte de Cristo. Nós não pertencemos a esse mundo, gente. A origem do Evangelho, a essência do Evangelho, reside em você entender esse princípio básico, que muitos cristãos do Brasil, eu não falo do cristianismo moderno, porque o mundo, existem cristãos de vários tipos, vivendo as mais diversas situações, mas o cristianismo brasileiro, especificamente a igreja evangélica, que eu conheço mais de perto, não entendeu isso. e não conseguiu captar esse princípio tão simples, que na verdade a gente não é daqui. Eu vejo pessoas, correndo atrás de tudo aquilo que Jesus falou, para não se preocupar, investir na sua vida, em acumular riquezas na terra, em resolver problemas, que você devia simplesmente, entregar para Deus, e simplesmente, correndo atrás de coisas. gente, a nossa existência aqui é curta, não é nada disso que Jesus queria para a gente, nós somos peregrinos aqui nesse lugar. Eu fui tentar, pastor Osias, achar um cântico, que traduzisse esse sentimento, e eu pensei, nos cânticos que a gente tem, ninguém está cantando isso. significa que ninguém está refletindo a respeito disso. Só consegui me lembrar de cânticos bem antigos. Da linda pátria estou, muito longe, outro, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Esse você conhece, né? Não tem gente, a igreja foi perdendo esse sentido, e é algo tão próprio do cristianismo, a pessoa simplesmente saber, igual Paulo fala assim, gente, se eu morrer é lucro, para mim morrer é lucro. Lá no livro de Atos ele fala, em nada eu tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira, que o Senhor me mandou completar. Eu não vejo isso nas pessoas. Eu vejo na verdade as pessoas preocupadas com coisas da terra, e só com coisas da terra, e tendo a fazer o trabalho de Deus, com a ótica das coisas da terra. E não é isso, que a igreja primitiva entendeu, que a igreja original entendeu. Não é isso que Paulo entendeu, não é isso que Pedro entendeu. Esses homens estavam dispostos a morrer pelo evangelho. Ah, mas pastor, você está querendo também comparar Paulo e Pedro? Olha só, gente, o pessoal simplesinho da igreja. Eu vou começar a contar para vocês agora, um pouquinho da história da igreja, da igreja cristã, do período, em um dos períodos, a igreja passou e passa, por diversos períodos de perseguição. Vou falar para vocês sobre um período, que foi durante o Império Romano. algumas coisas terríveis que aconteceram ali, quando o cristianismo era uma coisa perseguida e proibida. No início da história, o governo não estava muito preocupado, mas como era lei, era proibido, se um vizinho denunciasse, parece algo familiar para vocês? Se um vizinho denunciasse, o cristão poderia ser preso, e aí ele teria que apostatar da sua fé. O princípio era muito simples, eles iam lá e mandavam ele adorar o Imperador. No Império Romano, a pessoa tinha que fazer isso, era um gesto de cidadania, e recebia ainda um documento, tipo um certificado de reservista, esse é cidadão mesmo, adorou o Imperador. E a pessoa devia fazer um ritual simples lá, se não me engano, ele pronunciava uma frase, eu ficava de joelho, alguma coisa assim. E alguns cristãos falavam, não, eu só adoro ao Senhor Jesus Cristo, então nós vamos te matar, pode matar, porque eu não vou deixar de ser cristão, porque você está mandando. Aleluia. As histórias são arrepiantes. Cristãos que eram embrulhados, em pele de animais, ensanguentados e soltados para os cães destroçarem. Nero colocava os cristãos em estacas e tacava fogo para iluminar o seu jardim. Quantos foram crucificados como o próprio Senhor Jesus? Teve uma história, cinco cristãos foram presos, eles eram originários de Cartago, foram denunciados, duas mulheres e três homens. Isso existe em um documento antigo, chamado Diário de Perpétua. Uma das mulheres era Perpétua, e a outra era Felicidade, que era a serva dela. Dos três homens, um morreu torturado, antes da pena dele chegar. E a Felicidade estava grávida. E a Perpétua tinha família. E o pai da Perpétua, pegou o filhinho dela, e foi lá da cadeia visitar a minha filha. negue-se Jesus. Olha aqui para o seu filho. Você não tem compaixão do seu filho? Não tem compaixão de mim? Ela virou para o pai e falou assim, pai, você está vendo ali aquele balde de água? Esse balde de água, pai, ele pode deixar de ser um balde de água? Não, minha filha. Eu não posso deixar de ser o que eu sou. Eu sou de Jesus. Eu não posso deixar de ser cristã. E essa mulher, assim como a serva dela, que estava grávida, aliás, a Felicidade, coitada, ela pensou o seguinte, a lei dizia que se ela estivesse grávida, ela não poderia ser morta. E ela ficou triste, porque os outros iam morrer por Jesus, e ela não. Olha o sentimento. E aí ela teve o neném poucos dias antes da condenação. E a Felicidade ficou feliz, porque o filho dela nasceu, foi criado pela família, e ela finalmente pôde morrer por Jesus. E nada tem a minha vida como preciosa. Não tem uma coisa muito diferente disso que a gente vive hoje como o Evangelho. Esses dois homens que sobraram, eles foram mortos por javali, por leopardo, e essas duas mulheres soltaram toros na arena, os toros furaram elas todinhas, com chifre, com chifrada, na frente do povo todo escarnecendo. e depois os soldados foram lá e acabaram de matar. Não tem uma coisa errada quando a gente olha para certos jovens, negando a Cristo, uma bebida numa gandaia, uma porcaria de uma tracinha. Não tem alguma coisa errada quando a gente vê certas pessoas que deviam olhar para a Bíblia e ler lá no Apocalipse, ser fiel até a morte. e o cara não consegue ser fiel nem para acordar domingo de manhã para vir para a igreja. Não tem algo muito diferente nesse cristianismo que a gente vive hoje, desse do passado. Eu vou lembrar o nome de um sujeito aqui, vocês têm que conhecer a história dele. Policarpo. Dizem que ele era discípulo do apóstolo João. Policarpo era um homem muito amado pela igreja e era um muito denunciado. O vermo estava atrás dele e toda hora ele conseguia escapar. Os irmãos iam ajudando e ele conseguia escapar da morte. Até que num sonho, Deus revelou para ele que ele deveria ser morto mesmo e ele parou de fugir. E no momento que prenderam ele e tentaram fazer com que ele negasse, ele falou assim, eu sirvo esse Jesus há 86 anos e ele nunca falhou comigo. eu não vou falhar com ele. Aí foram pregar ele no estaque, não precisa pregar não que eu não vou fugir não, vou ficar aqui. E ficou mesmo. E eles foram, colocaram as coisas para pegar fogo ali e botaram fogo e o homem não pegava fogo. A história conta que ficou tipo um vácuo assim, e o homem não queimava. Sabe, sei lá, Deus queria dar um sinal além, além de mostrar para aquelas pessoas que estavam vendo de que existe gente no mundo que diz que Jesus é melhor do que a própria vida. Ele tinha poder para fazer aquilo. Foi preciso um soldado chegar e matar ele na espada. E ele morreu feliz, porque estava morrendo para Jesus. Em nada ele tinha a vida dele como preciosa. Ele não era desse mundo. Ele estava aqui como um peregrino. A cidadania dele, como nós lemos no texto, era o céu. O Deus dele não eram seus próprios desejos. O Senhor dele é Jesus Cristo. Meus queridos, são tantas histórias. Eu me lembro agora de um dos pais da igreja Origines. Ele era filho de um grande homem de Deus que foi denunciado, foi morto, foi martirizado, se tornou um dos mártires da igreja cristã. E Origines, ele queria ir para a rua e se denunciar para ser morto igual o pai. Porque alguns cristãos tinham esse negócio, ninguém quer me denunciar, não, deixa eu me denunciar, estou doido logo para correr por Jesus. Estava preocupado com a casa que estava construída, se ia casar, se não ia. O negócio era viver o reino de Deus assim no máximo. Vocês terem uma ideia, as pessoas comemoravam nos cultos o aniversário dos mártires que tinham morrido. Mas não era aniversário de nascimento, não, era aniversário de morte. Porque a morte era o dia mais feliz da vida deles. Porque era o dia que finalmente eles iam aproveitar de maneira mais plena a presença do nosso Senhor Jesus. Origenes queria fugir de casa para poder se entregar para a polícia e a mãe tentando tudo quanto é jeito. Aí a mãe teve uma ideia, escondeu as roupas dele, aí ele ficou com vergonha de sair na roupa pelado. E foi a forma que a mãe conseguiu prender o menino dentro de casa. Adolescentes, ser fiel até a morte e dar-te aí a coroa da vida. O escritor do livro de Hebreus diz, vocês ainda não resistiram até o sangue na luta contra o pecado. Da verdade, eu digo para a igreja que eu conheço a primeira igreja batista de Nova Almeida, vocês ainda estão muito longe disso. Porque daqui eu estou vendo gente que nega o Senhor por muito menos de todos esses exemplos que eu falei aqui até agora. Eu me lembro agora nesse momento de um grupo de soldados, de 40 soldados que se tornou cristão. Quando a pessoa se torna cristão de verdade que Jesus vira Senhor da vida dela, a vida dela muda totalmente. Aleluia! O mundo, a vida, não importa o que é oferecido, para eles não tem mais o significado que tinha. É verdade. Esses 40 homens foram punidos, deixaram esses 40 soldados dos e obrigaram eles a entrarem num lago gelado. enquanto isso é a pena que o governador tinha dado para eles enquanto isso os outros soldados montaram uma tenda e nessa tenda colocaram ali água quente porque a ideia não era simplesmente matar, não estava interessado em matar os soldados, estava interessado em deixar e fazer com que eles deixassem de ser cristãos. Esses homens entraram na água gelada, nus, água quente estava lá e você sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a cantar. A gente não sabe a melodia, mas eu vou inventar aqui, é mais ou menos assim, 40 bons soldados, 40 mártires mortos por Jesus, alguma coisa assim. A noite inteira os homens cantando, 40 bons soldados, 40 mártires mortos por Jesus, isso é exército de Cristo, tem uns aí com a camisa exército de Cristo. Aí, a noite foi entrando e eles cantando e o frio batendo e eles começando a fraquejar, aí caiu primeiro, saiu da água e foi lá para a água quente. Aí, os que ficaram, o que acontece, quando o irmão cai aqui na igreja, você vê o irmão fraco, o outro vai e desanima, você sabe o que esses homens fizeram? Um olharam para a cara do outro, 39 bons soldados, 39 mártires mortos por Jesus. Aí, um dos guardas que estava aguardando ali, proibindo ele de sair da água, sabe o que que fez? Arrancou a roupa, ficou pelada e pulou dentro da água gelada, olhou para eles, 40 bons soldados, 40 mártires por Jesus. Aceitou Jesus. Entendeu o Evangelho? Gente disposta a entregar a própria vida por Jesus. E tem gente que não é capaz de botar a mão no bolso para ajudar uma pessoa que está em necessidade, em nome de Jesus. Que dirá ofertar na igreja, que dirá entregadize. Porque está com o olho nas coisas da terra. O Evangelho falsificado que o texto nos falou, que eu descrevi para vocês no domingo, preocupado com as coisas da terra, meu querido, a sua cidadania está no céu. Jesus disse, não ajuntem para vós tesouro na terra. Não ajunta, onde tiver o seu tesouro vai estar o seu coração. Eu disse de coisas do passado, mas essas pessoas que morreram nesses primeiros anos do cristianismo não são nada perto dos que morreram nos últimos 50 anos do mundo. Dentro de regimes comunistas, dentro de países de governo islâmico radical. Eu tenho acompanhado de vez em quando notícias terríveis. Um adolescente aceitou Jesus e foi preso. E está sendo torturado hoje. Sendo forçado a negar Jesus. e na verdade ele não nega e está ganhando os colegas que estão lá naquele mesmo lugar. Ganhando mais gente para Jesus. Gente, tem alguma coisa errada com o evangelho que a gente está vivendo? Tem alguma coisa errada com esse negócio de você vir na frente e se arrepender e chegar no dia seguinte lá na sua escola, no seu trabalho e ser a mesma porqueira de crente que você era antes? E a sua vida não mudar e o seu coração não queimar de amor por Jesus? Você está olhando muito para as coisas da terra. Está enchendo a sua cabeça de coisas desse mundo. Ao invés de olhar para o trono de Deus, ao invés de olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Qualquer coisinha, qualquer picuinha é capaz de tirar a pessoa da presença do Senhor. Qualquer coisa é desculpa para a pessoa não ouvir no culto. qualquer coisa é desculpa para a pessoa não cumprir as responsabilidades que um dia assumiu. Eu tenho dito isso e volto a repetir. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, sua palavra precisa ter valor. Se você fala que vive para Jesus, que Jesus é Senhor da sua vida, assuma isso na prática, em todo o seu significado, porque se Ele é Senhor significa que Ele reina em todas as áreas da sua vida e não só naquelas que as pessoas estão vendo. O que que precisa acontecer com a gente? O que que precisa acontecer com você? Para que você consiga entender essa coisa simples, o Evangelho original. Evangelho original. Eu vivo para Jesus e não importa mais nada. Estou disposto a ir até o sangue sim na luta contra o pecado. Estou disposto a qualquer coisa para fazer a vontade de Deus. são tantos e tantos textos. Eu citei vários aqui no decorrer da mensagem. Eu quero reler o texto para vocês porque eu sei que depois de ouvir a mensagem de domingo e ouvir um pouco disso que eu já falei, você vai conseguir absorver um pouco mais disso que está sendo dito. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas. Essa é a sensação que eu tenho como pastor, olhando para a vida de vários, é com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Não importa o discurso que sai da sua boca, importa a forma que você vive porque é isso que Deus vê. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. O destino deles é a perdição. Talvez você possa parar nessa noite e olhar para você e entender. O meu destino é a perdição. Porque de verdade eu nunca aceitei Jesus. Eu nunca entendi esse evangelho. Jesus nunca ocupou de fato o primeiro lugar na minha vida. Será que você é capaz de reconhecer algo assim? querida aproveita essa noite para mudar. Amém. Para que a sua vida não seja uma perdição. Mas que a sua cidadania vamos continuar o texto a nossa cidadania porém está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador o Senhor Jesus Cristo pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados. transformando os semelhantes ao seu corpo glorificado. Quem de fato aceitou Jesus ou seja virou as costas para o pecado se arrependeu da imundícia da sua vida e começou a seguir Jesus. Essa pessoa não está perdida essa pessoa não vai para a perdição essa pessoa ela vai ressuscitar no último dia com o corpo glorificado. Aleluia! Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. e antes de prosseguir esse culto eu quero dar oportunidade para você que está com a sua vida que sabe que está com a vida errada diante de Deus. Ninguém precisa saber aonde está o erro nem nada. Se Deus falou no seu coração nesse momento sabe ele sabe ponto final. Mas se você entende que precisa dar uma mudança que não seja promessa de ano novo não que seja realmente responsabilidade palavra de homem e de mulher de Deus. Eu estou disposto ao que for preciso para fazer aquilo que Deus quer para fazer a vontade de Deus e não os meus desejos. Tem gente que é servo da sua sexualidade tem gente que é servo da sua preguiça que é servo de tudo menos de Deus menos o Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui a frente a equipe de louvor aquele grupo que cantou a primeira canção eu queria que vocês cantassem de novo aquele cântico em tua presença enquanto isso a igreja estivesse em intercessão pelas pessoas